Um beijo tranquilo, posso descansar Pois sinto uma força a me amparar Eu sei que em algum lugar Há alguém orando por mim Há alguém orando por mim Será minha mãe ou talvez meu pai Ou mesmo um amigo que nem me lembro mais Mas seja que for, sou feliz porque Há alguém orando por mim Há alguém orando por mim Através do pesar Posso vir a chorar Mas em paz ficarei Pois há alguém orando por mim A fé nos dá a certeza de que O Senhor pode todas as coisas Confie, acredite, creia Porque no final das contas Sempre é entre você e Deus E mais ninguém Se dura a prova Envolver teu ser E parece que nada Pode ser pior Há uma bênção Pra tua vida Aqui Pois Alguém orando por ti Alguém orando por ti Alguém orando por ti Alguém orando por ti Amém Pode ter certeza disso